Fala do jogo mais marcante pra você, e não sei se foram as finais, então se for algum outro jogo pode mencionar, se for um jogo, o primeiro jogo, um jogo de stretch, te marcou ali, que deu um friozinho na barriga, mas também sobre as finais, porque foi um roteiro muito louco, né, de um orumbi todo iluminado ali, uma festa do lado de fora, a vitória como foi, depois o enredo do jogo de volta, fala um pouco das finais e do jogo mais marcante, velho. Eu tenho alguns momentos, acho, o primeiro que você falou, o primeiro que foi Guarani e São Paulo, como foi o primeiro pra mim, aquilo foi inesquecível. E teve o gol do Lucão. Foi o gol do Lucão do break, foi o primeiro gol que eu narrei no Paulistão, foi o gol do Lucão. Ah, cacepa é quente aí, velho, puta caixa. Não, só teve dois golaços do Guarani, foi o gol do Lucão e do Diogo Matheus de falta, que foi na gaveta também. Foi, foi esse primeiro jogo que eu fiz, Guarani e São Paulo, então pra mim esse jogo foi muito especial, foi lá no Brinco de Ouro em Campinas, foi o primeiro de todos, que eu tava assim, meu Deus, eu tava muito nervoso, velho, eu falei assim, mas vai, se esse rolar, vai rolar a campeonata inteira. E rolou e deu tudo certo. Então teve esse, aí outro momento que foi muito maneiro, foi a bicicleta do Caleri contra o Água Santa, que foi no final do jogo, um golaço, então foi, e foi o gol da vitória do São Paulo, tava um a um jogo, então no finalzinho o gol da vitória, um gol de bicicleta ainda, puta, foi incrível aquilo. Eu colocaria também como um momento importante, Corinthians e Guarani nas quartas, que foi a disputa de pênalti, que o Cássio defende o pênalti e o Corinthians vai classificado. Pra mim, de bagagem, assim, foi bom. Santos e Ferroviária, porque o jogo não aconteceu, então foi um jogo legal, assim, apesar de não ter tido o jogo, mas eu... Não, tipo, choveu muito, não teve jogo, foi três horas no ao vivo, então a gente até conversava lá nos bastidores do Paulistão, e eu falava muito ali pros caras que estavam trabalhando comigo, os caras da equipe, eu falava assim, cara, entre aspas, eu tô sendo muito abençoado nesse Paulistão, porque a nossa audiência tá muito legal, a equipe é muito maneira, e tá acontecendo umas paradas aqui, tudo de uma vez, que assim, pra um narrador é muito bom pra você pegar a experiência, porque, pô, do nada, você narra um gol de bicicleta no último minuto, tem jogo que não acontece, uma final que, cara, o São Paulo ganha no Morumbi e depois tem uma virada bizarra no último jogo, disputa de pênalti, então eu consegui... Da casca, né, velho? É, eu consegui, pouquinho, pouquinho, viver muitas coisas legais de... né, pra um narrador. E as finais, tanto o jogo no Morumbi, o 3x1 do São Paulo contra o Palmeiras, e aquele 4x0, que foi um absurdo, assim, por ter narrado uma final de campeonato paulista, então eu colocaria esses momentos, assim, como momentos incríveis do Paulistão, que, cara, quando acabou o jogo no Allianz Parque, assim, quando a gente encerrou a transmissão, eu falei assim, poxa, que pena, velho, porque às vezes você... né, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tinha, assim, às vezes, quando eu tava assistindo o campeonato paulista, quando você não trabalha com o campeonato paulista diretamente, né, ou qualquer campeonato, né, você fica vendo aquilo ali na TV que tá passando, você fala assim, caramba, ainda tá tendo o campeonato paulista? Ainda tá tendo? Ainda tá tendo o campeonato paulista? Meu, o campeonato paulista pra mim começou no dia 27 de janeiro, acabou dia 3 de abril, mas já acabou, mano, foi muito intenso, muito rápido, então, só saudade, só agradecer todo mundo que fez parte, velho.